Aqui no centro-oeste de Minas, na cidade de Pará de Minas, um homem foi atacado por abelhas com mais de 100 ferroadas. O caso foi na rua Aristides Correia de Almeida, no bairro Recanto, em Pará de Minas. Os bombeiros foram chamados depois que abelhas que estavam em uma tubulação do esgoto de uma casa saíram e começaram a atacar diversos pedestres. Um homem de 54 anos foi picado mais de 100 vezes e foi socorrido e levado para o hospital da cidade. Em seguida, os bombeiros, com apoio da Guarda Municipal, fizeram a interdição da rua para evitar novos acidentes, que novas pessoas fossem atacadas por essas abelhas. E os bombeiros fizeram também a retirada das abelhas do local. Sabemos que nesse período de tempo seco aumenta o número de queimadas e isso faz com que as abelhas migrem. Elas saem das regiões de mata e vão para longe do fogo, para longe do incêndio. Então, muitas vezes, essas abelhas vêm para a região urbana, o que coloca em risco a população. Então, por isso que às vezes estamos vendo aí com mais frequência no noticiário, esses casos de abelhas na zona urbana. Então, é preciso ter esse cuidado. Se alguém perceber aí algum enxame, tem alguma caixa de abelha, chame o corpo de bombeiros que eles são capacitados para fazer essa retirada em segurança. Então, é preciso ter essa retirada em segurança.